Há vagas para assistente em comunicação visual, auxiliar de viagem, caseiros, cortador de calçados, costureira de calçados, cozinheira, designer gráfico, doméstica, eletricista de automóveis, emissor de passagens, estoquista, gerente de fazenda, mecânico de automóveis, montador de calçados, montador de imóveis, motoboy, motorista de ônibus, promotora de vendas, recepcionista, representante comercial, secretário, técnico em enfermagem, vigia noturno e web designer.